A gente passou por aqui, olha! Passamos no primeiro dia! Sim, sim! Quatro por vinte! Quatro camisetas por vinte! Quatro camisetas por vinte! É um bike todo! Aqui! É a nossa chance! Eu compro agora, não compro mais! Quatro camisetas por vinte! Uhum! Não consigo ver! Certo? Certo! . 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.